Mas vou contar uma coisa que a igreja não sabe. Um avião que pertence à Igreja Quadrangular foi apreendido em Belém com quase 300 quilos de droga. A aeronave é usada por Josué Bengston, ex-deputado federal e tio da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. O veneno era forte, mas eu disse vou me acabar. Subi do pé de goiaba e daqui eu vou pular. E vi uma alucinação, um encontro com Jeová. Ele disse não, curi não, mas o veneno você pode tomar. Jesus é tão poderoso, tão poderoso que ele conseguiu subir no pé de goiaba sem cair. Tive a minha experiência aos 10 anos com Jesus em cima de um pé de goiaba e foi incrível. Jesus Cristo quer ter experiência com as crianças, acreditem nisso. E quando eu vi Jesus, irmãos, eu esqueci o veneno, olha como Deus é criativo. Eu esqueci o veneno, eu não tomei o veneno. E daqui a pouco Jesus Cristo começou a se aproximar do pé de goiaba. E ele olhava pra mim e ele era tão lindo. Ele tinha uma roupa comprida, uma barba comprida, aquela visão que a criança tem de Jesus. Mas Jesus não se aproximou do pé de goiaba, sabe o que aconteceu? Jesus Cristo começou a subir no pé de goiaba. Aí quando eu vi Jesus subir no pé de goiaba, eu pensava assim na minha cabeça, eu esqueci o veneno. Não sobe Jesus, você não sabe subir no pé de goiaba. Você vai cair e você vai se machucar. Já te machucaram tanto na cruz. Eu amava tanto Jesus, irmãos. Eu amava tanto e eu não ia mais pro céu. Mas eu não queria que Jesus se machucasse caindo no pé de goiaba. Mas vou contar uma coisa que a igreja não sabe. Jesus é tão poderoso, tão poderoso, que ele conseguiu subir no pé de goiaba sem cair.